Uma cópia do Aframi, uma cópia lá no Destiny Uma cópia bem feita, mas o que eles não têm Essa bunda aqui foi feita Mil horas de jogo, fazendo a mesma coisa Jogando igual um tom, pra farmar um itenzinho Pelo menos é mil horas, venham desse cozinho Uma cópia do Aframi, uma cópia lá no Destiny Uma cópia até bem feita, mas o que eles não têm Essa bunda aqui foi feita O game é muito bom, pois ele é de graça Mas a micro transação, aí é uma distraça Quintos reais na toalha, coelhinha gostosa Mas por que refuso eu pago Mas de verdade recebo uma gulosa Uma cópia do Aframi Uma cópia lá no Destiny Uma cópia até bem feita, mas o que eles não têm Essa bunda aqui foi feita O game repetido, repetido, sem parar Mas se você for um carado Vai querer se masturbar Mil horas de jogo, fazendo a mesma coisa Jogando igual um tonto